Muito bem, então vamos dar continuidade, já que nós voltamos do intervalo. Nós então falávamos aí das convenções e da escolha dos pré-candidatos. Qual é a regra então? A regra é que nas eleições majoritárias, partidos e coligações só podem lançar um candidato para cada vaga disponível, nas eleições majoritárias. As eleições majoritárias são para o executivo, presidente e vice, governador e vice, prefeito e vice e senadores e suplentes. Muito bem. E nas eleições proporcionais? Vamos para as eleições proporcionais então agora. Então letra A, letra B. Eleições proporcionais. Como é que se faz então na convenção? Nas eleições proporcionais existe uma cota diferenciada. Primeiro, vamos lembrar que as eleições proporcionais são para quais cargos? Vamos lembrar? Para vereadores, deputados estaduais, deputados distritais e deputados federais. Não é isso? Se no futuro tivermos territórios, também os deputados territoriais. Nós não temos um território nesse momento, mas é possível a criação de território. Então as eleições proporcionais são para vereadores, deputados estaduais, deputados distritais, deputados federais e, se houver territórios, deputados territoriais. Bom, então nas eleições proporcionais, presta atenção. Se for lançado pelo partido, então se for o partido sem coligação, o partido político sem coligação, ok? O partido político, ele pode lançar 150% de pré-candidatos em relação às vagas. Vou dar um exemplo. Então a lei eleitoral autoriza que o partido lance até 150% de pré-candidatos em relação ao número de vagas. Vou dar um exemplo. Olha só. O exemplo que nós temos aqui é o seguinte. Imaginem, eleição proporcional, eleição para deputado federal ou deputado estadual. Vamos pegar deputado federal. Um determinado estado, naquele estado, para aquele estado tenha, por exemplo, vou colocar valor exato, para ficar fácil, 10 vagas. É um estado pequeno. Vamos colocar, desculpa, vou colocar mais aqui, só um minutinho. Vou dar um exemplo, porque esse aqui tem que ser mais de 20. Vamos colocar um valor certo, 30 deputados, 30 vagas. 30 vagas. Vamos colocar um valor ainda mais preciso, Minas Gerais. Minas Gerais tem 53 vagas. Vamos pegar dois exemplos. Um estado fictício com 30 vagas. Eu não sei, é só olhar lá, são muitos estados, toda hora eu olho e esqueço depois. Mas o de Minas eu sei de cor, 53 vagas. Então vamos lá. Quantos candidatos podem ser lançados? Eu coloquei dois valores aqui para vocês entenderem. Pode ser lançado até 150% o número de vagas. Então Minas Gerais tem 53 vagas na Câmara Federal. O estado X tem 30 vagas na Câmara Federal. Se pode lançar 150, quantos pré-candidatos vão lançar? Ora, 30 mais 15. Fica fácil, não fica? Então o partido pode lançar 45 candidatos a deputado federal. Olha que interessante. Pois isso tudo é... Por isso que a propaganda é rapidinho. Já viu? Vote fulim, vote vote em mim, vote em mim, pronto. Está certo? Por quê? Vai que esse partido dá sorte, ele consegue preencher todas as vagas. Um partido só conseguiu 30 vagas na Câmara por esse estado. Foi bem o partido. Preste atenção. Ele pode lançar até 45 pré-candidatos. Significa que ele tem que lançar os 45? Não. Ele pode lançar um só. Dependendo da força do partido. Ele está autorizado. É o máximo que ele pode lançar. Vocês estão entendendo ou não? Sim? Minas Gerais. Vamos parar para pensar aqui. Quanto vai dar? 53. Se alguém tiver uma calculadora aí, fica fácil. 150 é só você multiplicar por 1,5. Bom, vamos pegar aqui. Nós temos então 53 mais 25. Porque é 50%. Vai dar 53. Vai dar 63. 73. 88. Alguém tem uma calculadora aí só para a gente ver? Coloca e multiplica por 1,5. Só para pegar bem aqui. Eu quero mostrar de propósito. Vai dar 79,5. Agora que eu quero mostrar de propósito. Por isso. Então presta atenção. Deu 79,5. Ok? O que a lei eleitoral diz? Ela diz o seguinte. Que nas eleições a gente não considera os números fracionários. Se der número fracionário, o que nós vamos fazer? Nós vamos desprezar o número fracionário e sempre igualar o número inteiro seguinte. Por isso que eu coloquei em Minas Gerais de propósito. Então deu número fracionário. Se der 79,1, 2, 3, 4. Nós vamos sempre o número inteiro seguinte. Qual que é o número inteiro seguinte? 80. Então, por exemplo, o partido X. O partido X pode lançar em Minas Gerais 80 pré-candidatos ao cargo de deputado federal. Vocês estão entendendo? Esse mesmo partido X pode lançar no estado Z, que eu não sei, tem 30 vagas, 45. Ficou claro, gente? Então qual que é a regra? Nas eleições proporcionais, os partidos podem lançar até 150% de pré-candidatos em relação às vagas disponíveis. Está bem? Essa é a regra geral. E se der fração, vai sempre para o número inteiro seguinte. Qualquer fração. É desprezada a fração e vai para o número inteiro seguinte. Fácil de guardar, né? Dependendo do examinador que faz a prova, ele pode colocar continhas. Ele imagina o seguinte. Coloca assim, um estado X da federação que tenha tantas vagas disponíveis na Câmara Federal. A convenção do partido Z pode lançar até 1, tantos candidatos. B, tantos candidatos. C, tantos candidatos. Você sabia que prova do TRE em alguns estados tem cálculo? Vocês nunca viram isso? Não, aí pega todo mundo. Você fala assim, pô, partindo do pressuposto que Minas Gerais tem 53 candidatos. O partido Z, lançando sozinho, pode lançar até. Primeira hipótese, 79 candidatos. Segunda hipótese, 80 candidatos. Terça hipótese, 53 candidatos. E assim por diante. Está bem? Guardar? Fácil, né? 150% é só você multiplicar por 1,5. É fácil guardar por isso aqui. Uma experiência própria. Agora, preste atenção. Se o estado, por isso que eu coloquei 30 e 53, porque agora que vem a regra complementar. Se o estado, se o estado for um estado que tenha na Câmara Federal até 20 vagas, até 20, incluindo 20, 20 vagas, são os pequenos estados. Para estimular a representação nesses pequenos estados, qual é o número mínimo de deputados que um estado pode ter? Isso é direito constitucional. No mínimo, 8 e no máximo, 70. Não é isso? No mínimo, 8 e no máximo, 70. Então, por exemplo, os estados pequenos, com pouca população. Não é pequeno de tamanho, não. É população. Um exemplo, um abraço, os colegas do Mato Grosso do Sul, 8. Está certo? Então, se o estado tiver até 20 vagas na Câmara Federal, sempre a referência é a Câmara Federal. Sempre. Para todos os cálculos, é sempre a Câmara Federal. Ele pode lançar até o dobro. Então, para lançar o dobro de pré-candidatos. Ok? Então, foi um exemplo simples. Peguei os dois exemplos. Imagine o seguinte. Aqui, Mato Grosso do Sul. Aqui, São Paulo. São Paulo tem o máximo. O partido Z está fazendo a sua pré-convenção no dia 23 de junho. Pode? A convenção está no dia 23 de junho? Pode. Está entre 10 e 30 de junho. Pode sim. Ele não fez coligação. Decidiu por não fazer coligação, por lançar sozinho seus pré-candidatos. Então, está acontecendo duas convenções. Uma no Mato Grosso, para deputado federal, e outra em São Paulo. Quantos candidatos, até quantos candidatos esse partido pode lançar? No Mato Grosso, ele pode lançar 16, no máximo. Por quê? Se o Mato Grosso tiver até 20 vagas na Câmara, é o dobro. Se o Mato Grosso tivesse 14, podia lançar quantos? 28. Tudo bem? Fácil, gente? Se tivesse 20, podia lançar quantos? 40. Está claro? Eu estou fazendo isso com calma, porque pode ser que provas caiam cálculos. Para vocês saberem. E São Paulo? São Paulo, ele pode lançar 140? Não. São Paulo tem mais de 20. Qual que é a regra para mais de 20? A regra para mais de 20 é 150. Então, vamos imaginar. 70 mais 50% é 35. Então, ficou fácil. Ele pode lançar até 105 pré-candidatos. Fácil, não é? Guardar a regra? Facílio. Se você for ler a leitoral, ela é difícil de entender. Então, o partido lançando sozinho. Se o Estado tem até 20 vagas na Câmara Federal, pode lançar o dobro. Se o Estado tem mais de 20, portanto, de 21 até 70, ele terá que lançar, no máximo, 150%. Se der fração, o número inteiro é o seguinte. Tudo bem? Agora, isso é o partido. E se for uma coligação? Então, agora é o contrário. Vamos imaginar que não é mais o partido, é uma coligação. A regra da coligação já é diferente. Então, agora, a coligação são dois ou mais partidos. Então, nessa coligação, coligação Viva Brasil, por exemplo. Vamos imaginar uma coligação. Coligação Viva Brasil. A coligação não pode ter nome de ninguém. É um nome fantasia. Viva Brasil, Brasil Esperança. Seu Brasil nunca mais, está certo? Corrupção já era. Ou somos corruptos mesmo. Estou brincando, gente. Ok? É um nome fantasia. Vamos lá. Coligação Viva Brasil. Então, a coligação Viva Brasil é uma coligação entre três partidos. PZ, PY, PX. São três partidos que se coligaram aqui. Podia ser dois, mas enfim. Três partidos. Qual é a regra agora? Se o Estado tem mais do que 20, que é a regra geral, lança o dobro. Lança o dobro. A coligação. Então, por exemplo. Aquele exemplo que eu dei. Vamos pegar o mesmo. O exemplo, tinha um Estado que tinha 30 em Minas Gerais. Eu dou um exemplo de Minas, que é o Estado que eu conheço com calma. Acompanho sempre e tudo mais. 53 em Minas Gerais. Então, vamos lá. Nós estamos lançando candidatos. A coligação Viva Brasil está lançando. Quanto que ela pode lançar? No Estado, que tem 30 vagas, ela pode lançar até 60. Em Minas Gerais, que tem 53, pode lançar até 106. Entenderam o raciocínio? Fácil, né? Sim ou não? Sim? Muito bem. E se o Estado tiver até 20 vagas na Câmara Federal? É sempre a Câmara Federal. Por isso que é importante para os partidos ter muitos representantes na Câmara. A Câmara que define muito. A Câmara dos Deputados. Ela que define, por exemplo, não sei se vocês sabiam disso. Ela que define o horário eleitoral, a quantidade do horário eleitoral. Isso nós vamos ver. É sempre a Câmara. Então, a Câmara dos Deputados. O Estado tem até 20. Vamos imaginar lá agora o Estado do Mato Grosso do Sul. Tem 8. Ou vamos imaginar um outro Estado qualquer. Acho que o Piauí tem 10. Estou na dúvida. É só olhar. Mato Grosso tem 8, Piauí tem 10. Não me falem a memória. Agora já é o seguinte. É o dobro, a regra aqui agora é o dobro, mais 50% do dobro. Ok? Então, por exemplo, o Estado tem 8. 8, quanto que ele pode fazer? 16 é o dobro. Mais 50% de 16, 8. Então, ele pode lançar até 24. Depois eu dou um segredinho para vocês. Eu vou falar como é que está na lei. Então, se for uma coligação, ele pode lançar o dobro e mais 50% do dobro. Tudo bem? Se for, por exemplo, o Piauí, quanto que ele pode lançar? O dobro de 10, 20. Mais 50%, 10, 50% do dobro. 30. Se der número fracionário. Vamos tentar imaginar um fracionário. Aqui não tem jeito de fracionar, porque sempre vai... Olha, imagina 18. O Estado tem 18. Então, para lançar o dobro de 18, 36. Não vai dar mais 50%, mais 18. Aqui não tem jeito, fica sempre o número inteiro. Vai dar quanto? 6, 4, vai 1, 4, 54. Tudo bem? Fácil ou não? Fácil, né? Presta atenção, para você não errar nunca. Se for coligação, porque a lei é muito ruim na hora de dizer. Você pode abrir a lei, que está a partir do artigo 7, que diz lá, o dobro mais 50%. O que que os doutrinadores facilitam o raciocínio da gente? Multiplica por 3. É mais fácil. Só que na prova, eles não podem colocar assim. Se vem na prova, para você marcar o certo, o que que a prova diz? O que que a lei diz? Se houver coligação de partidos, fica a coligação autorizada a lançar o dobro das vagas disponíveis, acrescido de mais 50%. Agora, na hora de você calcular, é fácil. É só você multiplicar por 3. Entendeu? Fácil ou não? Então, vamos pegar o exemplo aqui. Se fosse agora, então aqui foi lançado pelo partido, sozinho. Só o partido. Aqui foi a coligação. Vamos ver qual vai ser a regra, então? O Mato Grosso tem 8. Quantos que a coligação pode lançar? 24. São Paulo tem 70. Quantos que pode lançar? Se tiver mais de 20, não é o dobro mais 50, não. Aí é só o dobro. Pode lançar? 140. Vocês entenderam ou não? Ok? Não, é o máximo. É até esse número. Pode lançar 1, 2, nenhum. Pode ser que o partido não concorra. Partidos pequenos, por exemplo, não lança essa quantidade toda. Tá? Foi claro, gente? Então, olha como é que é fácil aqui, ó. Siga isso aqui. Se é partido sozinho e tem até 20, é o dobro. Mais de 20, é 150%. Se der um número fracionário, passa para o inteiro. Se é uma coligação, é o triplo. Se for estados com até 20 representantes. Se for mais de 20, aí é só o dobro. Tá certo? Se fosse a mesma regra, que olha quanto que daria. 70 por 3, daria 210 candidatos. É muita coisa, na verdade. Tudo bem? Qual que é o objetivo da lei? É estimular a representação nos pequenos estados. Fazer com que haja mais gente tentando participar nos pequenos estados. Tá bem? Esta regra serve para as eleições, olha só, para as eleições, para deputados federais, deputados estaduais e também deputados distritais. A regra sempre toma como referência a Câmara Federal. Sempre a referência à Câmara Federal. Tá bem? Sempre. Ok? Tudo bem? Sempre a Câmara Federal. A Câmara dos Deputados. Agora, olha só. Nas eleições para vereadores, segue a mesma regra, salvo se houver resolução do TSE regulando em sentido diferenciado. Então, nas eleições para o TSE, vai depender de resolução. A própria lei eleitoral fala. Aí dependerá de resolução do TSE. O TSE pode dispôr em sentido contrário. Qual a resolução? A resolução do TSE é que vai regular aquela eleição. Tudo bem? Se não houver resolução do TSE, segue a regra geral. Estou sendo claro, gente? Então, vamos lá. Essa regra que eu expliquei aqui serve para quais eleições? Eleições proporcionais para deputados federais, deputados estaduais e distritais. E se vai ter o dobro ou 150 ou o que for, essa regra que eu disse, a referência é sempre as vagas disponíveis na Câmara Federal. O mesmo raciocínio que eu apliquei para lançar os deputados federais, aplica para os deputados estaduais. Estou sendo claro ou não? O mesmo. Está bem? Não, aí não interessa nos Estados. Sempre a Câmara Federal. Sempre a Câmara Federal. Não, não é o mesmo não. É diferente. Só que para termos de percentual, a dúvida da colega. Para lançamento percentual que você usa, se vai ser 150%, se vai ser o dobro, se vai ser o dobro mais, é sempre o deputado federal. Aí, a mesma regra que você usou para lançar os candidatos a deputado federal, você usa para lançar os candidatos a deputado estadual. Mesmo que o Estado tenha mais de 20 no Estado. Entendeu? O que conta, se é o dobro, se é 150, é a regra do deputado federal. Vocês entenderam? Sim ou não? Sim? Vou dar um exemplo simples. Olha só. Vou dar um exemplo simples. De novo, Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Quantos deputados federais têm o Mato Grosso do Sul disponíveis na Câmara? Oito. Quantos deputados estaduais têm na Assembleia do Mato Grosso? Vocês sabem? É a regra. Olhem só, está na Constituição. É a regra do artigo 27 da Constituição. Nos Estados, quantos deputados são? Isso multiplica por três. Não é isso? Então, por exemplo, Mato Grosso do Sul tem oito vagas de deputado federal. Deputados federais. Quantos deputados estaduais lá têm? Vinte e quatro. Deputados estaduais. Está na Constituição. Artigo 27 da Constituição. Ok? Pegue sua Constituição para você ver aí. Está lá na Constituição. É um direito constitucional. Então, veja que interessante. Olha só. O partido está lançando candidato a deputado federal. Vai seguir a regra? Do dobro ou dos 150? Do dobro. Porque é um Estado com menos de 20. Não é isso? Com até 20. Está claro até aqui? Agora, repito. Olha que interessante. Se ele tem um número mínimo de deputados, que é oito, o número mínimo de deputados estaduais é 24. Se eu for seguir essa regra, já não cabe mais. Você vai poder lançar 150. Mas a regra é, se eu usei 150 para deputado federal, desculpa, o dobro, aqui também é o dobro. Está bem? Não interessa se passou de 20 nos deputados estaduais. Eu só conto a regrinha. Que regra eu vou aplicar? Se é 150, se é dobro ou se é o dobro mais de 50%, tomando em consideração as vagas disponíveis na Câmara. Definiu qual regra vai aplicar, se aplica para as duas eleições. Tanto para a eleição do deputado federal, quanto para a eleição do deputado estadual. Foi claro, gente? É regra geral, salvo se houver o quê? Resolução do TSE. Aí é regra geral. Não. Não. Aí só tem que lembrar se tem a diferença entre coligação ou se é o partido sozinho. Qual que é a diferença? Partido sozinho, 150%. Coligação, o dobro. Está certo? Aham. Aí a regra é simples. Olha aqui. Vamos lembrar de novo. Se for menos de 20, está certo? É o caso do Mato Grosso. Aqui é um exemplo que eu dei aqui de coligação. Olha, é simples de guardar. Se for partido, é só o dobro. Não é só se for menos de 20, não. Até 20. Porque isso pode a gente pegar na prova, viu? Pode colocar 20. Aí você vai ficar na dúvida. Então a regra é até 20. Está certo? Então de 21 para cima é que muda a regra. Tudo bem? Então olha só. Ele tem até 20. Partido, o dobro. Se for coligação, é o dobro mais 50% do dobro. Ou seja, o triplo. Está certo? Vocês estão entendendo? Na realidade é três vezes mais aqui. Três vezes. Só que a lei fala o quê? Fala assim, o dobro e mais 50% do dobro. Você concorda que o dobro mais 50% do dobro equivale a três vezes? A lei é muito burra, não é? Não podia ter falado? O triplo, não ficava mais fácil? Complica a cabeça de todo mundo. Só que na hora da prova, você não pode inovar. A prova, quando cai a prova fechada, você tem que colocar o texto da lei. O texto da lei não vai te falar o triplo. Ele vai falar o seguinte, o dobro é crescido de 20%, 30%, 30%. E olha como é que é simples agora. Se tiver mais de 20%, aqui é 150% e aqui é o dobro. Está bem? Fácil, gente? Sim? Aqui é 150% das vagas e aqui é o dobro. Se for coligação. Entenderam ou não? Se você quiser fazer uma provinha do TRE para ninguém passar, coloca cálculo, advogado tem pânico de cálculo. Se você fizer uma provinha com cálculo, o povo erra tudo na prova do TRE. Eu já falei assim, se eu fosse, eu não posso ser examinador porque eu dou aula em curso. Quem dá aula em curso não pode ser examinador. Mas já fica, eu dou aula de direito eleitoral, você faz essas regrinhas. O povo não acerta uma. Fica na cabeça, o dobro, o triplo, o quadro, vai uma confusão danada. Não acerta uma. E as provas são feitas para eliminar, infelizmente. Está bem? Basta colocar um casinho, colocar assim. No estado alto do Veracruz, que tem na Câmara Federal 22 deputados, o partido X pode lançar na coligação. Hipótese A, hipótese B, hipótese C, hipótese C. Colocou caso, o povo não raciocina mais. Então tá. Entenderam o raciocínio? Outra regra importante. Então nós estamos falando dos pré-candidatos. Outra regra importante. Nas eleições proporcionais, há uma cota. Essa cota foi criada para estimular a representação feminina, que no Brasil é muito baixa. Mas olha o que eu vou dizer aqui para vocês não errarem. Dos candidatos lançados, 30% tem que ser para um dos gêneros, um dos gêneros, e 70% no máximo para o outro gênero. O outro gênero. Ok? Então vou dar um exemplo. Vamos pegar lá. Vamos pegar o caso de Minas, de novo. Viu, gente? Eu sei que o nosso pessoal que está nos assistindo, eu vou pegar o caso de Minas para ficar fácil. Me ajudem com a calculadora aí. Eu porque esqueci a calculadora em casa. Mas aí vocês têm calculadora aí, então é mais fácil. Minas Gerais. Quantas vagas tem em Minas Gerais para deputado federal? Já falei. 53. Então qual que é a regra de Minas? Se for partido, é 150%. Se for coligação, é o dobro. Está certo? Essa é a regra. Porque Minas tem mais de 20. Muito bem. Então vamos imaginar aqui que um partido lançou. O partido pode lançar 150%. Nós já vimos o cálculo aí que 150% deu 80. Não deu 80? Por que deu 80? Deu 79,5. Número fracionado, despreza, número inteiro o seguinte. 80. Se for uma coligação, mais de um partido juntos, pode lançar o dobro. Qual que será o dobro? 53 vai ser? 106. Tudo bem? Então presta atenção. O partido Z e a coligação viva o Brasil. O partido Z está lançando 80, no máximo. Gente, isso aqui não tem que ser que vai lançar 80. É para lançar só 60. Dos que ele lançar, 30% tem que ser para um gênero, no mínimo, e no máximo 70 para o outro gênero. Então se ele for usar, o que vai acontecer? Vamos pegar os 80. Então tem que ser 24 no mínimo para um dos gêneros e 56 no máximo para outro do gênero. Bom, vamos lá então. Em suma, em síntese, tem que ser, na regra geral, tem que ser, por exemplo, nesse caso, 24 mulheres candidatas e 56 homens candidatos. Entendeu? Por que eu não posso falar que essa vaga de 30% é das mulheres? Porque a lei não fala mulher. Ela fala para um dos gêneros e para o outro gênero. Porque partindo para o suposto que as mulheres é que têm pouca representação. Mas no futuro você pode inverter. Está certo? Aliás, a maioria, inclusive, está ocupando os tribunais hoje em dia. São mulheres, juízas, passam concursos no Ministério Público. Pode ser que daqui a 50 anos seja invertido. Aí os homens ficam com 25 vagas, 24 vagas, as mulheres com 56. Entendeu? Então cuidado, só um minutinho, cuidado com a lei eleitoral. A lei eleitoral não fala que tem uma cota feminina. O que ela diz? Mas na distribuição de vagas, 30% no mínimo será destinado a um dos gêneros. E 70% no máximo ao outro gênero. Então em síntese, se é 30% você prevalece o gênero que for politicamente menos representativo. Só que por enquanto é as mulheres. Então qual é o que eu estou chamando a atenção de vocês? Porque a imprensa fala errado. Ela fala, ah, tem uma cota das mulheres. Não tem cota das mulheres. Tem uma cota para o gênero que é politicamente o quê? Menos atuante. Seja ele masculino ou feminino. Fui bem claro aqui? Hoje em dia é no mínimo 20, nesse exemplo, 24 mulheres e no máximo 56 homens. E não pode ser diferente, viu gente? Tem que lançar. Agora é claro, se ao invés de 106 o partido lançou, sei lá, 50, ele pode lançar 50? Pode. Aí qual que é a regra que eu vou ter? 15 no mínimo mulheres e 35 no máximo homens. É do que ele lançar. Tudo bem? Aí fácil. Aí fácil. Boa pergunta da colega. Vamos pegar aqui. Então vamos pegar. Por isso que eu coloquei os dois. Então faça as contas para mim. Não sei se você vai conseguir fazer aí. 30 por... 106. Quanto vai dar? Vai dar. Vamos pegar então. 31,8. E qual que é o outro? 62,2. Muito bem. Olha só. Nesse caso, nós não podemos passar de 106. Tem que dar 106. Então o que nós vamos fazer? Aí a regra é sempre vai para o gênero mais fraco. Então nesse exemplo aqui, nós vamos lançar 32 mulheres nesse exemplo. E o outro será 62... 68, né? Por isso que eu errei. E será... 62,2, né? E 68 para os homens. Entendeu? Você não pode passar o número e tem que ser esse número inteiro. Aí é o número inteiro seguinte. Só que aqui não tem jeito. Os dois, se for o número inteiro seguinte, ultrapassa. Qual que é a regra então que a gente adota? Passa para o número inteiro o gênero que é politicamente minoritário. E o outro fica com o número inteiro anterior para bater. Foi claro, gente? Sim? Então tá. Muito bem. Vocês estão vendo que é legal o negócio, né? Então vamos lá. Outra coisa importante para encerrar agora. Se a convenção não estabelecer a quantidade máxima... Quando é que nós estamos indo no... Olha só, nós estamos no primeiro momento ainda. Olha como é que é complexo isso. Se a convenção não lançar a quantidade máxima, o que vai acontecer? Nada. No primeiro momento, nada. Só que acontece o seguinte. A direção do partido pode preencher esse número de vagas com indicações até 60 dias antes das eleições. Vou dar um exemplo. Nesse exemplo, nós estamos aqui em Minas Gerais. A convenção do partido podia lançar o partido. Vou pegar sempre partido e coligação para a gente entender. O partido podia lançar 80. A convenção aconteceu no dia 23 de junho e a convenção, na confusão da convenção, eles lançaram 65. Tem ainda sobra? Tem. Tem. Quanto que tá sobrando? 15. Vocês concordam que tem 15 sobrando? Muito bem. A coligação, em vez de 106, lançou 90. Quantos ainda tem sobrando? 16. O que vai acontecer? O partido pode ficar por isso mesmo. A coligação pode ficar por isso. Só que se o diretório quiser, até 60 dias na eleição, ele pode preencher essas 15 vagas aqui ou essas 16 aqui. Tá certo? Pode. Aí a deliberação é do diretório do partido. Então vamos lá? Se a convenção não lançar o número máximo de pré-candidatos, o diretório do partido, a direção do partido ou o diretório dos partidos coligados podem, no período de até 60 dias na eleição, preencher esse número faltante. Tudo bem? Aí o diretório, o presidente do partido, o grupo, indica o que ele quiser dentro do partido. Quer dizer, o cacique manda nessa hora. Imagina, Sarney, para dar exemplo, Michel Temer, o Lula. Aí vamos lá, vamos indicar então. Hein? É. É a diretoria do partido ou a diretoria dos partidos coligados. Então tem que ser uma deliberação da diretoria dos partidos coligados. Qual que é a regra então, gente? Se a convenção não lançar o número máximo de pré-candidatos autorizados pela lei, o diretório do partido, a direção do partido ou a direção dos partidos coligados podem preencher as vagas faltantes com indicações que eles quiserem, que a direção quiser. Tem que ser filiado, né, gente? Até preencher esse número. Desde que essa indicação seja feita até 60 dias antes da eleição. Tudo bem? Já imaginaram a quantidade de casinhos que você pode criar numa prova? Só com isso que eu já dei processo? Não pode ou não pode? Ainda pegando. Aí lança o candidato, por exemplo, em setembro. Pô, setembro. Dia 25 de setembro. Não pode mais, porque está fora do período de 60 dias antes da eleição. Aí já não vale mais. Certo? Não, está errado. Não pode. Tem que ser 60 dias. E eles podem colocar, presumindo que a eleição vai acontecer no dia 7 de outubro. Aí você tem que contar 60 dias para trás. Como é que você conta? Se a eleição acontecer no dia 7 de outubro igual a do ano que vem. Como é que você conta? Primeiro dia conta o dia 6. Um é o dia 6. Dia 5 é o segundo dia. Tem que contar tudo para trás. Até dar 60. Viram? Então, está bom. Continuando? Com isso, então, nós encerramos a convenção. Vamos passar agora para a outra fase. O registro dos candidatos. Também chamado de registro das candidaturas. Tanto faz, né, gente? Chamar registro dos candidatos, registro das candidaturas, é a mesma coisa. Então, vamos lá. Então, agora encerramos a convenção. Vamos passar para a próxima, a próxima subfase aí. A próxima subfase. Hein? Também. Mas não é só, não. Tem mais razões aí, né? Então, vamos lá. Vamos para a segunda subfase. A nossa segunda subfase. Então, no 1, que é a primeira fase. Letra B. Qual que é a próxima? Registro dos candidatos. Então, vamos lá. Ah, eu esqueci de falar uma coisa importante demais. Estava lembrando disso aqui, gente. Porque a aula está na cabeça. Então, só um minutinho. Registro de candidatos. Eu esqueci disso. Eu tenho que falar. Que isso cai muito nas provas. Voltem um minutinho na convenção. Está sempre assim, né? Eu sei que esse detalhe. Voltem na convenção. O pessoal que está me assistindo aí vão esquecer. Um minutinho o registro. Vamos voltar na convenção. Existe uma propaganda chamada de propaganda intrapartidária. Isso cai demais nas provas. Quando falam de propaganda. Propaganda intrapartidária. Prestem atenção. Viu? Então, desculpem aqui. Vamos voltar um minuto. Eu gosto de fechar o raciocínio. Eu estava esquecendo. Estava lembrando aqui. Esquecendo, esquecendo, esquecendo. Vamos lá. Propaganda intrapartidária. O que é propaganda intrapartidária? Intra tem a ver com o quê? Dentro. Presta atenção no seguinte. Imagine o seguinte, para dar um exemplo. Eu sou filiado a um partido e eu quero me candidatar. Os meus colegas não sabem que eu quero me candidatar. Vocês concordam que eu tenho que dizer para os meus colegas de partido que eu quero me candidatar? Porque eu vou ser escolhido na convenção. Então, eu tenho o direito de fazer uma propaganda entre os meus colegas de partido. Para dizer, ô, fulano, na convenção que vai acontecer tal dia, vota em mim. Eu estou querendo... Porque é deliberação dos membros do partido, dos filiados. Vota em mim. Eu estou querendo sair como candidato ao partido. Porque são os mais votados e que vão sair nessas vagas aí. Então, eu tenho o direito de fazer uma propaganda entre os meus colegas de partido. Vocês estão entendendo? Então, o que é a propaganda intrapartidária? É a propaganda que ocorre antes da convenção. Ela pode acontecer 15 dias, a partir de 15 dias antes da convenção. E essa propaganda intrapartidária é entre os membros do partido, para que as pessoas se apresentem como pré-candidatos na convenção. Então, um exemplo simples. Quando é que a convenção pode acontecer? Entre 10 e 30 de junho. Sempre. Vou imaginar o seguinte. A convenção do meu partido foi designada para o dia 21 de junho. Estou colocando data assim, porque eles pegam umas datas ruins. Quando é que pode começar a acontecer a propaganda intrapartidária? 15 dias antes. Então, eu volto aqui. 21 de junho. 20 de junho. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10. 20, 9, 8, 7, 6, 5. Então, do dia 5 de junho até o dia 20 de junho, eu posso fazer minha propaganda entre os meus colegas. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim? Está claro? Essa propaganda, ela não pode ser divulgada na televisão, não pode ter outdoor, não pode ter nada direcionado ao público. Ela é só dentro do partido. Então, cuidado. A convenção intrapartidária não pode ser transmitida por rádio, por televisão, nem por outdoor, nem nada. Não pode ter divulgação fora do partido. A divulgação é interna. Então, o que eu posso fazer? Pegar o meu histórico de vida, fazer o meu santinho, distribuir para os meus colegas, chamar os meus colegas para um almoço. Está certo? No restaurante, fechar. Escuta que eu estou me lançando. Próxima nossa reunião lá, que vai ter nossa convenção. Bota em mim. Eu quero ser candidato a deputado. Está bem? Entenderam o raciocínio? Então, fácil de guardar. O que é a convenção intrapartidária? Desculpa. O que é a propaganda intrapartidária? É a propaganda autorizada pela legislação eleitoral com a finalidade de apresentação das pré-candidaturas aos membros internos do partido. Qual que é o prazo que ela pode acontecer? Quinze dias antes da convenção. Está bem? Se eu começar a fazer essa propaganda antes dos quinze dias, eu cometo irregularidade. Eu posso sofrer uma multa. Pode ter uma representação contra mim. Entenderam o raciocínio? Fácil ou não é fácil? Fácil, né? Agora dá para entender também porque o Lula sofreu sanção. Sofreu multa. Ele começou a fazer campanha para a Dilma, não só dentro do partido, mas fora. Antes do período. Não pode. Está bem? Bom, uma coisa é sabida, né, gente? Eu não sabia que ele ia ser candidata, mas outra coisa é dito, é dizer. Ela é minha candidata. Você não pode fazer isso. Por isso que quando você vai na época da eleição, você tem que ter muito cuidado. Ninguém pode chegar aqui na sala e falar assim, ó, se eu chegar aqui hoje, eu não sou candidata a nada, viu? Eu só sou jurista. Eu gosto de eleitoral na teoria e na prática, como advogado, como parecerista, o que for. Agora não tem nada disso. Mas se eu chegar para vocês agora e falar, pô, estou falando isso tranquilo porque eu não sou candidata. Então eu falo assim, ó, ano que vem eu vou ser candidata a vereador. Já estou fudido. Se algum, se algum membro do, eu porque não sou candidato, não tenho interesse nenhum. Eu já estou fudido. Por quê? Se eu comecei a fazer propaganda antecipada, eu já posso sofrer uma multa. Entendeu? É só exemplo, viu, gente? Estou gravando isso aqui que é só para dar exemplo de sala de aula, tá? Porque senão você não consegue dar exemplo, tá bem? Mas o valor da multa, ele é pequeno. Mas qual que é o problema? A multa, se eu fizer isso uma vez, é aquilo que eu falei. Eu recebo um valor X. Se eu fizer de novo, duplica. Se eu fizer de novo, triplica. Então, por exemplo, a primeira vez o Lula ganhou 5 mil de multa. Na segunda ele ganhou 10. Então ele tinha 5 mais 10, 15. Na terceira ele ganhou 20. Então, em três propagandas antecipadas, ele estava devendo 5, 15, 35 mil reais. Não. Pois é. Mas, enfim. São 35 mil reais. Você concorda? Bom, para mim é muito dinheiro, né? Mas, enfim. Lembre-se que não é 35 mil. São 35 mil o FIR. Então, o FIR está 2 e pouco. Dá o dobro. 70 mil reais. Pouquinho, né? São 70 mil reais. De multa. Está certo? Enfim. Mas eu concordo com você. Para alguns, de repente, vale a pena, né? Mas entenderam o exemplo que eu dei? É só exemplo. O professor tem direito a dar exemplo. Porque senão fica impossível de dar aula, né? Então, eu não sou candidato para nada. Vamos lá. Continuando. Alguma dúvida? Não? Passando adiante, então. Então, era isso que eu esqueci. Não se esqueçam da propaganda intrapartidária. Ela cai em prova. Tá bom. Então, agora vamos passar para o registro dos candidatos. Então, esquecemos a convenção. Vamos para a segunda subfase. Qual que é a segunda subfase? Agora é o registro dos candidatos, ou candidaturas. O registro das candidaturas é a oficialização da candidatura a um cargo eletivo junto à justiça eleitoral. Então, o que é o registro da candidatura? É a oficialização da candidatura de uma pessoa, de uma pessoa natural, a um determinado cargo eletivo perante a justiça eleitoral. Então, ela é oficializar a candidatura de uma pessoa natural a um determinado cargo eletivo junto perante a justiça eleitoral. Então, vamos lá. O que acontece primeiro? Eu fui escolhido na pré-convenção. Então, eu sou um pré-candidato. Agora, eu vou registrar a minha pré-candidatura. Na hora que eu registro a minha pré-candidatura na justiça eleitoral, eu deixo de ser um pré-candidato e passo a ser um candidato. Agora, eu sou oficialmente o candidato do partido tal à presidência da República. Ou o candidato do partido tal a deputado estadual, deputado federal ou a vereador. Estou sendo claro, gente? Até esse momento, não existe candidato. Só existe, no máximo, o pré-candidato. Isso é muito importante. Está bem? Então, o que é o registro? É a oficialização da candidatura de uma pessoa natural a um determinado cargo. O que se já oficializa para aquele cargo, estou vinculado ao cargo que estou concorrendo, perante a justiça eleitoral. O registro da candidatura, ele é solicitado ou pelo partido ou pela coligação. Essa é a regra geral. Então, a solicitação do registro é feita pelo partido ou pela coligação. Então, quem é que realiza o registro? Regra geral é o partido ou a coligação. Está bem? Perante quem? Perante a justiça eleitoral. Agora, vamos parar para pensar aqui. Perante qual órgão da justiça eleitoral? Olha como é que é fácil. Eleição local perante o juiz eleitoral. Eleição geral perante o TRE. E eleição nacional perante o TSE. Vocês lembram aquela regrinha que eu contei no início da aula? Sempre guardando. Então, vou registrar. Ano que vem, vou registrar minha candidatura vereador. Vou procurar o juiz eleitoral designado pelo TRE para receber esse registro de candidatos. Está bem? O TRE vai... Quando você tem muitos juízes eleitorais naquela determinada zona eleitoral, ali naquela região, naquele município, melhor dizendo, você tem várias zonas eleitorais, o TRE vai designar um para receber o registro. Está bem? Muito bem. Então, olha só. Desculpe. Vamos lembrar aqui? Então, o que eu disse? O registro é feito nas eleições locais perante o juiz eleitoral designado pelo TRE. Se for nas eleições gerais, no próprio TRE. Se for nas eleições nacionais, no TSE. Está bem? O registro é solicitado até as 19 horas do dia 5 de julho. Gente, isso está na lei e não pode ser mudado. Então, as 19 horas do dia 5 de julho se encerra o momento do registro. Quem não solicitou o registro até esse momento, acabou. Não pode mais. Está precluso. Vocês conhecem o que é preclusão? Perdeu-se a prerrogativa. Não pode mais. Tudo bem até aqui? Bom, então, qual que é o momento para se fazer o registro? É do momento em que houve a convenção até as 19 horas do dia 5 de julho. A convenção aconteceu no dia 23 de junho. Imediatamente pode ir lá fazer o registro. Não precisa esperar o dia 5, não. Gente, dia 5 é o prazo máximo. Está bem? Então, o registro pode ser feito a partir do momento que houve a convenção até o dia 5 de julho. 5 de julho, qualquer hora mesmo? 19 horas. Se o dia 5 de julho der, num sábado, num domingo, não interessa. A justiça tem que funcionar, porque esse horário está na lei. Então, fica lá funcionada a justiça para receber o registro. Não, agora vamos lá. Aí que eu ia explicar agora. Essa é a regra geral. Não é a regra geral? Qual a primeira exceção a essa regra geral? Quando é que o prazo que o diretório tem para lançar as vagas faltantes, se a convenção não escolheu? Até 60 dias. Aí vai ser um outro momento. Vocês estão entendendo? Aí ele pode fazer esse pedido até lá na frente, mas aí são para as vagas faltantes. Para aqueles que foram excluídos na convenção, o momento é esse. Vocês entenderam ou não? Ok? Então, essa é a regra geral. É lógico que a regra geral comporta exceções. Eu disse regra geral. Então, o momento para o registro que cai na prova é 5 de julho às 19 horas. O registro oficial, geral. Agora, se, por exemplo, o diretório resolveu lançar mais 10 candidatos depois, lá para o dia 30 de julho, aí na hora que lançou, imediatamente tem que providenciar o registro. Tá bem? Mas aí já foi extemporâneo. Foi outra razão. Foi outro motivo. Tá claro até aqui? Bom, presta atenção. Quando é feita a solicitação do registro, o juiz eleitoral, ou o TRE, ou o TSE, depende de qual eleição nós estamos falando, vai mandar fazer uma publicação dos pedidos de registro. Quem pediu o registro. Então, faz uma publicação dos pedidos de registro. Ok? Essa publicação, ela é feita no diário oficial. Ok? Ou então, se não tiver diário oficial naquela localidade, no próprio foro da justiça eleitoral, que se chama zona eleitoral. Tá certo? E é por isso que o direito eleitoral é rápido. Então, presta atenção. Sai o que mesmo? Sai uma publicação dos pedidos, né? De registro, deferido, indeferido. Não. Sai uma publicação de quem pediu. Quantos? Por exemplo, o Partido Z lançou tantos candidatos. São nomes de todo mundo lá. Partido Z, José da Silva, Maria da Silva, todo mundo. Está todo mundo listado lá. Tá bem? O que que acontece? Eu sou um membro do partido. E o meu nome não apareceu nesse pedido, nessa publicação. Essa que é uma lista, né? Publicação de uma lista. Só para lembrar que é uma lista daquele pessoal que pediu. Fiz o pedido. Então, meu nome não está lá. O meu nome não está lá, mas eu tinha sido escolhido na pré-convenção. Pode acontecer algum erro? O partido pode ter esquecido de mim. Ou então, porque eu não juntei os documentos. Vamos ver daqui a pouco os documentos necessários para fazer o registro. O partido não pode ficar me esperando, não. O partido tem que fazer isso para todo mundo. Vocês estão imaginando? Imagina, ele fica me pedindo. Você tem que ter declaração de bens. Traz a sua declaração de bens. Eu fico enrolando. Traz. Eu fico enrolando. Aí o partido fala, tchau. Vou lá e faço o registro dos outros. Todo mundo entregou a declaração. Você não entregou. Você ficou para trás. O que vai acontecer, então? Na hora que sai essa lista dos pedidos que foram solicitados de registro, eu então vou ver que o meu nome não está lá. Aí o próprio pré-candidato, o próprio pré-candidato, ele pode solicitar esse registro dele. Ele pode solicitar até 48 horas. Até 48 horas de que mesmo? Da publicação dessa lista. Então eu estou lá de olho na lista. Saiu a lista sem o meu nome. O que eu posso fazer? Eu tenho até 24 horas depois da publicação. E quando sai publicado, sai a hora. Você está lá marcada a hora. Quando é no foro, está marcada a hora. Quando é no diário oficial, aí é a hora do diário oficial. A hora do diário oficial, por exemplo, o diário oficial do Estado, às 6 da manhã, está considerado público. Então está contando já as 48 horas. Está bem? Vocês entenderam o raciocínio? O diário oficial se torna disponível às 6 da manhã. 6 da manhã, já está contando. Vi lá que o meu nome não está. Então saiu hoje às 6 da manhã. Então 6 da manhã do dia seguinte fez 24 horas. 6 da manhã do outro dia fez 48 horas. Eu tenho que me virar e fazer meu registro, senão eu perdi. Então, olha, em suma, quem é que faz o pedido de registro? Não errem isso em prova. Quem faz o pedido de registro é o partido ou a coligação. Excepcionalmente o diretório, os diretórios do partido. Quando é que é o diretório? Naquela hipótese que ele pode lançar o restante até 60 dias. E ainda uma outra exceção. Qual que é a outra exceção? O próprio candidato ou o pré-candidato. Se cair na prova candidato ou pré-candidato, é a mesma coisa. É o próprio interessado ali. Só que para esse interessado pedir o seu próprio registro, tem que esperar ser publicada a lista dos pedidos que foram solicitados. Se ele não estiver incluído na lista, ele tem 48 horas dessa publicação para ele mesmo solicitar o seu registro. Foi claro ou não? Claro, né? Muito bem. Presta atenção então. O registro, ele é muito importante para nós. Porque agora, no registro, nós vamos aferir algumas coisas importantes. É neste momento que se vai aferir três coisas importantíssimas. Se elas não tiverem presentes, pode haver indeferimento do registro. Quais são os requisitos para se aferir no momento do registro? No registro, daqui nós estamos falando de registro. No registro, nós vamos aferir se estão presentes esses três requisitos importantes. Letra A. Se estão presentes as condições de elegibilidade. Condições de elegibilidade. Letra B. Se ocorrem ou não causas de inelegibilidade. Em letra C, os chamados requisitos de registrabilidade. Registrabilidade. Então, vamos lá? O registro, durante a realização do registro, a justiça eleitoral tem que averiguar o quê? Averiguar se estão presentes três requisitos importantíssimos. Três pressupostos aí. Se estão presentes as condições de elegibilidade. Se não há ocorrência de causas de inelegibilidade. E se também estão satisfeitos os requisitos de registrabilidade. Tudo bem? Guardem isso. O registro aponta um dos pontos fundamentais. E uma das ações que mais cai, de todas essas, essa cai muito pouco, é essa aqui. A ação de quê? Impugnação de candidatura. Que é do registro. Está bem interessante isso aqui. Então, vamos lá. Porque aqui, ação de impugnação de registro, agora sim, de candidatura. Por isso que é AIRC. Ela chama no dia a dia, ação de impugnação de registro de candidatura. Bom, então vamos lá. As condições de elegibilidade, vocês já estudaram, sim, com Romanelli. Estão no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição. Por exemplo, a idade mínima. Se eu não tenho idade mínima para concorrer àquele cargo, eu não tenho condição de elegibilidade. Entendeu? Se eu não estou filiado ao partido, o artigo 14, parágrafo 3º, não tem lá? Olhe lá o artigo 14, parágrafo 3º da Constituição. São condições de elegibilidade. Não é isso? O domicílio na circunscrição eleitoral, a idade mínima, a nacionalidade brasileira, por exemplo, salvo português equiparado a brasileiro. Então, não tem a idade mínima. Então, não posso. Se eu não tenho idade mínima, o registro será o quê? Indeferido. Entendeu? Só um exemplo simples. Se eu não estou filiado ao partido, a filiação tem que ser pelo menos há quanto tempo? No mínimo, um ano. Pode ser mais se o estatuto do partido exigir. Então, se eu não estou filiado ao mínimo um ano, não posso me candidatar. Entenderam o raciocínio? Sim ou não? Sim? Então, vamos lá. Olha só que interessante isso aqui. Então, as condições de elegibilidade. Uma questão curiosa. Quando é que se afere a idade da pessoa? Imagina o seguinte. Eu tenho 34 anos e quero me candidatar a presidente da República. Qual que é a idade mínima para candidatar a presidente? 35. Eu tenho 34. Eu posso me candidatar? Qual que é a idade, qual que é o momento para ferir a idade de 35 anos? A posse. Está certo? Não se esqueçam. Então, eu posso ter nesse momento 34. Se na hora da posse, no dia 1º de janeiro, eu tiver 35, eu posso. Está bem? Então, é nesse sentido. Estou sendo claro, gente? Sim? E se eu falo para vocês, né? Tranquilo. É na data da posse. Porque havia três dúvidas. Será na data do registro? Será na data da eleição? Ou será na data da posse? Aí veio a lei e respondeu a dúvida. Na data da posse. Bom, então tá. Causas de ineligibilidade. As causas de ineligibilidade estão na Constituição e estão na Lei Complementar nº 64, a Lei das Ineligibilidades. Então, vamos lá. As causas de ineligibilidade estão na Constituição e também na Lei das Ineligibilidades. O que é uma causa de ineligibilidade? Vou dar um exemplo simples. Eu já sou prefeito por dois mandatos consecutivos. Eu posso me candidatar a um terceiro? Não. Eu substituí o prefeito, né? Como, por exemplo, presidente da Câmara de Vereadores. Eu substituí o prefeito no primeiro mandato dele por um dia. Muito bem. Eu agora sou atual prefeito. Eu posso concorrer a outro mandato? Também não posso. Vocês já sabem disso, né? O parágrafo quinto diz lá. Aquele que houver sucedido ou substituído no curso do mandato. Tá certo? Então, é saber se tem alguma causa de ineligibilidade. Essas estão na Constituição. Tem alguma que está na Lei Comitada 64? Um monte. A Lei da Ficha Limpa, que alterou a Lei Comitada 64. Quer dar um exemplo para vocês? A pessoa foi condenada por improbidade administrativa. Então, ela não poderá se candidatar durante as eleições que acontecerem, no período pelo menos de oito anos da condenação de improbidade. A Lei da Ficha Limpa, agora. Eu era deputado, renunciei para não ter processo contra mim na Câmara. Também fico inelegível por oito anos, a partir da renúncia. Vocês estão entendendo o raciocínio? Então, como são as causas de ineligibilidade? Foi o caso, por exemplo, do... Estava a dúvida se a lei incidia ou não na última eleição. Foi do Jader Barbalho, no ano passado, e do Roriz. O Roriz ainda não só saiu, comandou a mulher dele, né? O Roriz e a Rorizenta, né? Nossa, é muito engraçado, né? A mulher foi muito engraçada. A propaganda dela, tadinha. O cara fez maldade. Colocou a mulher lá no lugar dele, né? Lógico, não sabia. Quem ia mandar, na realidade, era ele. Foi o segundo ponto, mas muito burro, né? Para falar a verdade. Agora, a campanha dela, achei muito engraçadinha. Você fica no time, não sabia o que ela estava fazendo. Ela era dona de casa, sempre teve uma vida muito confortável, muito boa e tudo mais. Nunca se preocupou. De repente, ela estava fazendo propaganda. Eu li, eu assistia, eu perguntava para uma coisa, eu respondia a outra. O que a senhora pensa sobre educação? Ela pensando bem, cabeleireira, essa é muito interessante, né? Cabeleireira, vamos montar um curso de cabeleireira. Mas educação, dona Roriza. Engraçado. Vocês viram a propaganda dela? Muito engraçada. Não viu no YouTube, não? Nunca viram? Está no YouTube. Você ri demais do debate. Ela não falava coisa com coisa. O povo ria até. Foi até divertido. Eu achei divertido. O triste foi abrir para o segundo ponto. Porque aí o povo é que é ruim da cabeça. Mas, enfim, democracia é isso. Democracia, você fala assim para o seu filho adolescente, por exemplo, ou para a sua filha, transe com camisinha. Não adianta. Na hora que engravidar, assusta. Não adianta. A democracia, assim, não adianta você falar, fulano é corrupto. Ah, mas eu vou votar nele. E depois sofre as consequências. Requisitos de registrabilidade. Os requisitos de registrabilidade são requisitos formais para a realização do registro. São documentos que os candidatos têm que apresentar. Aliás, os partidos apresentam pelos candidatos. Eles estão previstos no artigo 11 da lei 9504, a lei das eleições. Peguem aí a lei 9504, vamos ver? A lei 9504 diz assim, lá no seu artigo 11, são os documentos que os candidatos têm que apresentar. Essa lista é grande. Se vocês quiserem depois a legislação eleitoral minimamente atualizada, eu coloquei disponível de graça lá, porque o pessoal da atualizar me pediu. Eu coloquei lá na editora. Está lá no site, só entrar e pedir. Deixei de graça, ninguém tem que pagar nada por isso não, tá? Está lá atualizada. É no site da editora atualizar, me pediram, coloquei www.editoratualizarjunto.com.br. Se vocês quiserem, está lá, entra no professor Márcio, está lá Márcio, tem lá, tem coisa da lei. Que é essa coisinha aqui que eu deixei, eu que mandei encadernar para ficar fácil. Olha só, se você pega aí a lei 9504, deixa eu ver que página que está aqui. A página 94. Desculpa. Gente, isso aqui foi para facilitar, viu? Porque direito eleitoral é muito difícil você achar um vademecu específico. Eu mesmo fiz e eles me pediram, eu coloquei lá e ponto, tá? Então olha só, artigo 11, o que está no artigo 11? Se você tiver aí o artigo 11, na sua vademecu, nas suas leis, olha aí comigo. Os partidos e coligações solicitarão à justiça eleitoral o registro de seus candidatos até as 19 horas do dia 5 de julho do ano em que se realizaram as eleições. Não foi isso que eu disse? Olha só, o pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos. Então é aí que estão os requisitos de registrabilidade. São os documentos que devem acompanhar a solicitação de pedido. Se não tiver presente esses documentos, o juiz pode indeferir. Ou então pode determinar uma diligência, que a pessoa junte o documento. Tá certo? Olha o que está lá. Isso cai em prova. Cópia da ata que se refere ao artigo 8º. Que ata é essa? A ata da convenção. Eu tenho que mostrar que eu fui escolhido na convenção. Ou pelo menos o diretório do partido me escolheu, naquela hipótese que eu disse lá dos 60 dias na eleição. Cópia da ata. Autorização do candidato por escrito. Eu tenho que autorizar. Imagina se uma pessoa vai lá e me registra com o candidato e nem estou sabendo. Eu tenho que aceitar ser candidato. Essa é a sina. Tá certo? Prova de filiação partidária. Eu tenho que provar que eu estou filiada. Pelo menos um ano. Ou há dois anos. Ou três anos. De acordo com o estatuto do partido. Declaração de bens assinada pelo candidato. Não existia isso antes. Você sabe qual foi o primeiro presidente da república a apresentar uma declaração de bens? Você sabe disso? Porque até então não era exigido. Ao assumir a presidência, ele próprio foi lá e falou assim, estou apresentando ao Congresso Nacional a minha declaração de bens. Acharam isso tão interessante, tão relevante, que a lei eleitoral passou a exigir. Foi o presidente Tamar Franco. Saudoso o presidente Tamar Franco. Morreu há poucos dias. Foi um grande presidente. Podem falar o que quiser dele. Eu mesmo brincava muito. Mas era um grande. Foi um momento crucial da história do país. Tinha tanta corrupção. Quando ele assumiu e ele não se envolveu na corrupção, que ele levou. Está aqui a minha declaração. Estou assumindo a presidência. Ele mostrou isso na hora da posse. E acharam importante e começou a exigir. Então, declaração de bens assinada pelo candidato. Tem gente que fará uma declaração, mas aí é outra coisa. Cópia do título eleitoral ou certidão fornecida pelo cartório eleitoral de que o candidato é eleitor na circunscrição ou requereu sua inscrição ou transferência de domicílio no prazo previsto no artigo 9. É aquela questão lá do título eleitor. Domicílio e tudo mais. No mínimo, há um ano naquela circunscrição. Certidão de quitação eleitoral, a sua dúvida aí. Para eu me candidatar, eu tenho que estar em dia com a justiça eleitoral. Então, se eu tiver alguma multa, eu tenho que ter pago a multa. Ou então, estou entrando com a ação na justiça para discutir a multa. Está certo? Mas eu não posso dever. Aí, uma vez, teve os deputados que fizeram o máximo. Eles fizeram uma anistia eleitoral. Eles fizeram uma lei anistiando todas as multas dos deputados. Isso é uma indecência, né? Tinha deputado devendo 70 mil, 100 mil, 200 mil. Se você não paga a justiça eleitoral, você não pode ser candidato. Você tem que estar em dia. Aí, o que vocês fizeram? Eles fizeram uma lei de anistia. Sabe qual era o fundamento? Vocês podem anistiar direito penal, crime. Por que não pode anistiar uma simples multa eleitoral? Cara de pau, né? Mas isso hoje não pega mais, tá bem? Então, tem que quitar a dívida. Ou então, tem que estar questionando a dívida na justiça. Mas tem que ter uma certidão, tá bem? Número 7. Certidões criminais. A lei da ficha limpa agora está exigindo muito isso. Certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da justiça eleitoral, justiça federal, justiça estadual. Então, tem que juntar aí uma certidão de que não está sendo condenado, não foi condenado. Oito. Fotografia do candidato nas dimensões estabelecidas em instrução da justiça eleitoral para efeito disposto no parâmetro do artigo 59, para a urna eletrônica, tá certo? Para constar da urna eletrônica. Inciso 9. Propostas defendidas pelo candidato a prefeito, só para os cargos executivos, governador de estado e presidente da república. Tem que ter uma proposta. Não exigia antes, agora exige. Tem que ter uma proposta. Por quê? Os candidatos, por exemplo, a prefeita. Tinha candidato a prefeita e falava assim, vote em mim que eu vou aumentar o salário mínimo. Um prefeito não tem competência para aumentar o salário mínimo. Vocês estão entendendo? Essa competência não é dele. Era propaganda falsa. Então, agora tem que apresentar um programa que seja compatível. Ele não pode inventar a coisa. A justiça eleitoral começa a fiscalizar. Reparem que isso aí foi acrescentado recentemente. Quando é que foi acrescentado? Olha só. Em 2009. Estão percebendo? Gente, essa lista cai muito nas provas. Você tem que saber. Então, ficou fácil. Guarda, deu uma noção, não deu? Vamos lá. O que tem como requisito aqui de registrabilidade? Os documentos exigidos no artigo 11, parágrafo 1º. Fácil guardar. Agora, você tem uma noção. Certidão de quitação com a justiça. Certidão criminal. Foto, fotografia. Não ficou mais fácil? Ata da convenção. Ok? A dúvida da colega. Essa proposta pode ser imprimida? Se ela for objeto de uma ação, tem que mostrar que ela é surreal. Ela está fora da realidade. Pode. Quer dizer, ainda não existe precedente judicial, mas começa a haver essa posição. Aquela é nova, foi criada há pouco tempo. Não era exigida. Porque o pessoal começava a fazer umas propagandas sem pena em cabeça. Então, o Ministério Público, hoje em dia, pode começar a questionar. Fala, espera aí. O que você quer dizer que vai acabar com o desemprego no país? Não existe. Você pode reduzir o desemprego. Acabar com o desemprego? Coisa maluca é essa. O que você vai fazer para isso? Não vamos chegar nisso. Foi o que aconteceu na Europa. Na Europa, eles fazem controle da proposta. Muito bem. Então, vamos lá. O registro, então, vai aferir essas três condições. Guardaram bem? Condições de elegibilidade, artigo 14, parágrafo 3º. Causas de ineligibilidade estão tanto na Constituição quanto na Lei Complementar 64, Lei Complementar 135. E requisitos de registrabilidade na Lei das Eleições. Tudo bem? Bom, e o que vai acontecer? O juiz, então, vai deferir o registro. O juiz vai agir de ofício. Pode ser o juiz, pode ser quem mais, gente? O TRE, se for na eleição, para governo, por exemplo, o Estado. Aí o registro é feito no TRE, não é isso que eu disse? E se for para o presidente, o registro é feito aonde? No TSE. Aí o juiz eleitoral pode deferir ou indeferir. Tem que fundamentar. O TRE pode deferir ou indeferir. E o TSE pode deferir ou indeferir. Aí que está o ponto interessante. Se, por exemplo, vocês vão entender, o juiz deferir ou o TRE ou o TSE e houver uma dúvida, alguém entende? Porque o juiz pode deixar passar isso sem querer. Passar, é muito documento, é muita coisa. O que pode acontecer? Alguém pode ir lá e fazer o quê? Ação de impugnação de registro de candidatura. Pode ir lá e impugnar aquela candidatura. Foi o que aconteceu com o Roriz. Por quê? Diziam que o Roriz se encaixava numa causa de inelegibilidade. A lei da ficha limpa. Aí ajuizaram a ação contra isso, por exemplo. Entendeu? Sim ou não? Estão percebendo que a ação de impugnação de registro de candidatura, ela tem como objeto o quê? Discutir exatamente isso aqui. A ausência de algum desses requisitos. Que passou desapercebido pela justiça. E pode passar, gente. É muita quantidade de coisa. Vocês estão percebendo? Muito bem. Então vamos lá. Bom, então o registro é deferido e indeferido de ofício pela justiça. Mas o que não impede de que ainda que deferida, a matéria possa ser judicialmente contestada. Em qual a ação? Ação de impugnação de registro de candidatura. Bom, muito bem. Os registros têm que estar apreciados pela justiça e as ações que envolvem os registros, melhor dizendo, até 45 dias antes da eleição. Então os registros têm que ser resolvidos até 45 dias antes da eleição. Essa é a regra. Então até 45 dias antes da eleição, tudo que envolve registro tem que ter que ser resolvido. Isso na teoria, na prática isso acontece? Não. Não acontece. O caso do Roriz foi esse mesmo, do Jardim. Foi na véspera da eleição que o Supremo reuniu e decidiu. Muito bem. O que vai acontecer? As ações de impugnação de registro têm preferência sobre as outras ações. As ações comuns na justiça eleitoral. Então as ações que envolvem o registro têm preferência, porque tem que ser decidido antes da eleição. De preferência, antes da eleição. O que a lei diz? A lei diz que a matéria de registro tem que ter sido decidida pela justiça até 45 dias antes da eleição. Só que isso não acontece na vida real. Por isso que ela diz, se tiver alguma ação, as ações pendentes da justiça têm que ser decididas definitivamente com prioridade. Tá bem? Então tem prioridade. O juiz eleitoral tem que dar prioridade à ação de impugnação de registro. Passar na frente a ação. Foi claro, gente? Sim? Bom, agora vamos falar da identificação dos candidatos. Como é que acontece agora? É o seguinte. Deixa eu colocar alguns pontos importantes aqui conforme está na lei. Muito bem. Então olha só que interessante aqui. A identificação dos candidatos. Como é que os candidatos são identificados? Eles são registrados da seguinte forma. Então se for definido o registro, ele é registrado da seguinte forma. Vamos ver aí. O registro é feito assim. Então como é que é feito o registro? É feito com o nome. Como é que se dá então a identificação dos candidatos registrados? A identificação. Se dá da seguinte forma. Tem o nome da pessoa, o nome oficial. Ela é registrada com o nome. Por exemplo, José da Silva. E ele tem direito a três variações nominais. Variações nominais. Até três. Não tem que dizer que tem que ter três. Pode nem ter nenhuma. Até três. Por que? Ele pode ter um apelido. Ele é conhecido, por exemplo, como Zé Padeiro. Zé Padeiro. Ok? O Tiririca. Não é o nome oficial do Tiririca. Nem sei o nome dele verdadeiro. José Geraldo? Não sei. Se alguém souber, me fale. Então ele é conhecido como Tiririca. Então é o Zé Padeiro, Zé da padaria, Zé Bicheiro. As pessoas têm apelido, gente. Vocês concordam que tem apelido? E aí você pode ser conhecido com aquele apelido. Ninguém te conhece. Se você chegar na cidade, quem é o Zé da Silva? Sei, não. E o Zé Padeiro? Ah, ele mora ali. O Lula. Você sabia que o Lula não tinha Lula no nome dele? Ele era conhecido como Lula no sindicato. Então ele se candidatou como Luiz Inácio da Silva na primeira eleição e com a variação nominal de Lula. Depois é que ele entrou com uma ação na justiça e incorporou o Lula ao nome oficial. Hoje é nome oficial dele. Mas não era. Vocês sabiam disso? Ele era chamado de Lula só como apelido. Então porque a pessoa às vezes é conhecida, porque você quer ser eleito, então você tem o seu nome que já é conhecido, já é divulgado. Tá bem? Então tá aí. Então tem até três variações. E ainda ele recebe um número. Um número. Então quer dizer, o que acontece é que ele pode fazer a propaganda eleitoral dele com o nome verdadeiro dele, com as variações que forem registradas e com o número. Entendeu? Ele pode fazer a propaganda usando essas três possibilidades. É ele que foi registrado. Como José da Silva, Zé Padeiro e número tal. Então vamos ver o número. Olha só. O número é o seguinte. Se for eleição majoritária, então se for eleição majoritária, o que é eleição majoritária mesmo? eleição majoritária, o executivo, presidente, governador, prefeito e senador. Aí vai ser a sigla do partido, vou colocar aqui, vai ser a sigla do partido, não é São o primeiro momento. Então, por exemplo, a sigla do partido. Por exemplo, qual que é a sigla do PT? 13. Como é que eu sei isso? Se você entrar no site do TSE, cada partido que tem registro no TSE tem uma sigla. Então é a sigla daquele partido. Por exemplo, partido verde, 46. Estou dando exemplos conhecidos. PSDB, 45. Então o candidato é do PT. Então vai aparecer lá o número 13, do titular da chapa. Era o 13, mas o Michel Temer. Michel Temer, qual que é o do PMDB? Não sei, só olhar. 15, né? É 15 o PMDB, acho que é 15. Só olhar lá, são detalhezinhos. Eu sempre quando estou na dúvida, eu contempo, eu sento, olho tudo lá. Muito bem. Então, por exemplo, você tem o PT, 13. O vice dele era o Michel Temer. Não vai aparecer o Michel Temer, porque a chapa é uma chapa unificada. Você vota no 13, tá certo? Só para não dizer que eu estou do lado de ninguém aqui. Então, 13. Candidato a presidente do PT. PSDB, 45. Está o candidato do PSDB. PV, a Marina lá, 46. Ok? Então, repetindo. Se for eleição majoritária, ele vai ser identificado com o número da sigla do partido. Agora, olha só. O cargo de senador. Se tiver uma vaga só para o Senado, uma vaga só, é só também isso aqui. E se tiver duas vagas para o Senado? Esse ano passado tivemos duas vagas, não foi? Então, o partido vai lançar dois candidatos. Aí vem um número na frente. Aí pode ser, por exemplo, 131. Um vai ser 131, por exemplo, o outro vai ser 132. Entendeu? Um vai ser 45, 0, 0. 45, 0. O outro vai ser 45, 1. Aí sai o número. O outro era, por exemplo, 46, 3. O outro vai ser 46, 7. Tudo bem até aqui? Sim ou não? É a sigla, olha só. Mais um número seguinte. Um algarismo seguinte. De 0 a 9. Fácil ou não? Vamos guardar, gente? Como é que se identifica o candidato? Essa é a questão que pode cair. Com o curso TRS, pega essas bobaginzinhas todas. Como se identificam os candidatos no registro? Se identificam com o seu nome oficial, verdadeiro, de certidão, de nascimento, com até três variações nominais que ele quiser, de acordo com o apelido que ele tiver, e ainda com um número. Qual que é o número? Na eleição majoritária, é o número oficial da sigla do partido. Se tiver mais de uma vaga, é o caso do senador, aí é o número oficial da sigla crescido de mais um algarismo. Tá certo? De 0 a 9. Tá bem? Bom, então vamos lá. Depois eu vou explicar aqui qual é a precedência. E se for eleição proporcional? Vamos pensar na eleição proporcional? O que é eleição proporcional mesmo? Eleição proporcional? Eleição proporcional, eleição para deputado, federal, estadual, distrital, territorial, se tiver, e vereador. Como é que fica? Fácil, olha aqui, de novo a sigla do partido. Então vamos pegar um por um. Vamos pegar aqui, deputado federal. Como é que é feito? A sigla do partido, vamos pegar sempre os três, para não ficar dizendo que eu estou de um lado. Então é exemplo, eu preciso só para dar exemplo. Então a sigla do partido, 13, é o PT. 45 é o PSDB. Estou pegando sempre situação e oposição. 46, um neutro. Quer ver? Tá bem? Então vamos lá. Quantos minutos? Eu não enxergo daqui não. Ah, só fazer assim, 10. Eu sou ruim demais, eu faço ideia. Então vamos lá. Então vamos lá. Sigla, obrigado. Olha lá, 13, então deputado federal, nós vamos escolher dois algarismos. Então é 13 mais dois algarismos. Ok? Sempre assim. Então por isso que aparece, por exemplo, 13, 00, 13, 13, 45, 45, 46, 46, 46, 43. Vocês estão entendendo? É sempre aqui, aqui de 0 a 9 e aqui de 0 a 9. Fácil? Fácil, né? Agora, se for deputado estadual, se for o candidato a deputado estadual, vem a sigla do partido, 13, 45, 46, mais três algarismos. Mais três algarismos à esquerda. Ok? Por isso que aparecem cinco números. Então, candidato, 13 mil, 13, 131, 45, 47, 45, 470, né? 46, 530. Não tem problema nenhum. Aí serão três números na frente. Aliás, à esquerda. Tudo bem? Sim? Então tá. Guardaram isso aí? E se for vereador? Vereador é a mesma regra do deputado estadual, salvo se tiver resolução do TSE. Eleição para vereador pode ser que o TSE faça algumas adaptações, porque é muito grande, né? Tudo bem? É muito candidato na eleição para vereador e no Brasil inteiro são 5 mil municípios. Vocês imaginaram? Qual que é a quantidade mínima de vereador que o município tem? Nove. No mínimo. No mínimo. Então vocês imaginam, pode multiplicar nove por quase 6 mil municípios. É muita gente, né? Então por isso que às vezes a justiça eleitoral tem que fazer adaptações, tá? Então presta atenção. Qual que é a regra para vereador? A regra é a mesma do deputado estadual, salvo se houver resolução diferenciada do TSE para aquela eleição. Tudo bem? Sim ou não? Sim? Bom, então vamos lá. Presta atenção. Qual é a preferência na escolha do nome, do número, desculpe? A preferência é a seguinte. Vocês têm que saber disso. Se a pessoa já está exercendo um mandato com aquele número, ela tem a preferência de usá-lo na sua reeleição. Eleição é proporcional, gente. É uma eleição para deputado, você pode eleição quando você quiser. Então eu já saí, por exemplo, como 1313. Eu já fui eleito, eu sou o deputado conhecido no meu estado como 1313. Já é o meu segundo, terceiro mandato. Então eu tenho a preferência. Ninguém pode escolher o 1313, só se eu não quiser. Vocês estão entendendo ou não? Porque senão vira uma confusão, tá? Muito bem. Então a preferência é a escolha dos números. Então anotem aí. O candidato que for titular de cargo eletivo, ele já é titular, está se reelejendo, está candidatando à reeleição, ele tem a preferência na manutenção do seu número. Ok? Número dois. A outra preferência é, se ele já concorreu antes com aquele número, ele não é atual deputado, mas no passado ele foi candidato com aquele número. Ele tem preferência sobre os outros. Tem uma ordem de preferência, né gente? Qual que é a ordem de preferência? Se eu sou titular do mandato, eu tenho preferência sobre todos. Não sendo esse o caso. Quem já foi candidato alguma vez naquele partido com aquele número, tem a preferência. Segundo lugar. Depois, é a escolha livre. Então, sendo essas duas regras, a escolha é livre. Eu escolho, eu resolvi, eu não gosto de 13 não. 13 é o nome do azar, eu quero 1317. Não tem ninguém que tem preferência, se eu escolhi, não tem ninguém que prefere a mim, eu fico com 1317. Entendeu? E se tiver, agora, números faltantes, aí é sorteio. Aí é por sorteio. Tudo bem? E o sorteio é sempre assim, 0, 0, de 0 a 9, depois de, igual loteria, de 0 a 9 de novo. Então, qual é a ordem para identificação? Então, titular de cargo eletivo precede a todos. Algum outro candidato que no passado usou o número, não foi eleito, mas já usou o número. Ele precede depois daquele que é o titular do mandato. Depois, a escolha é livre. E havendo disputa, sorteio pelo número. Tá bem? Obrigado, viu, Alan? Vocês entenderam o raciocínio, gente? Fácil, né? Muito bem. Então, vou continuar aqui. Se a ação, se o registro estiver sendo questionado na justiça. Então, se o registro do candidato estiver sendo questionado na justiça. Ou a justiça não decidiu, porque a própria justiça pode, de ofício, impugnar, ele vai recorrer. O juiz, o TRE, o TSE, pode impugnar, o candidato vai recorrer. Nada da decisão do TRE, ou do TSE, ou do juiz que impugnou. Então, olha só, se o registro tiver sido impugnado de ofício pelo juiz, tiver havendo recurso. Ou se alguém ajuizar uma ação questionando aquele registro. Durante o tempo em que estiver tramitando os recursos e a ação. Aquele candidato pode participar do processo eleitoral livremente. Pode fazer campanha, porque ele não sabe. De repente, ele tem razão. No final, vai ser decidido a favor dele. Então, durante o tempo em que o registro tivesse subjúdice, aquele candidato tem o direito de participar livremente do processo eleitoral. Está bem? Durante todo o tempo que tivesse subjúdice. Foi o caso do Roriz de novo. Ele continuou fazendo propaganda até que a justiça decidiu. Porque ele não podia, ele renunciou, melhor dizendo. Passou para o mandato da mulher, passou uma vez para a mulher dele. Está bem? Entenderam o raciocínio? Muito bem. Para encerrar aqui. Substituição dos candidatos. Vamos falar da substituição dos candidatos. Os candidatos podem ser substituídos. Quando é que pode haver uma substituição do candidato? Por exemplo, o registro dele foi indeferido. De novo, o caso do Roriz. A Leandro Roriz renunciou, perdão. O caso já de barbalho. Foi indeferido. Então, o candidato pode ser substituído quando? Vamos entender? Hipótese de substituição. O registro é indeferido? Você imagina o candidato a presidente da república, o registro foi indeferido. Olha que coisa danosa para o partido. Então, vamos lá. Quando é que pode haver substituição do candidato? Quando o registro foi indeferido. Quando o candidato renunciar à candidatura. Quando o candidato vier a falecer. Qualquer um para falecer nesse período pode. A coisa mais certa é que tem a morte. Está certo? Então, o candidato falecer. O candidato, por qualquer razão, ficar inabilitado. Que sentido é ficar inabilitado? Tem uma doença séria, um acidente. Tem situação que não tem jeito. Tem incapacitado. Tem jeito. Está certo? Muito bem. Então, a hipótese de substituição do candidato. Quando essas hipóteses de substituição do candidato acontecerem. O partido ou a coligação poderá substituí-lo. E como é que é feita a substituição? É feito o seguinte. Nas eleições majoritárias. A qualquer momento. Então, vamos entender isso aí? Então, nas eleições... Estou acabando a aula. Nas eleições majoritárias, pode haver substituição a qualquer momento. Em caso em que haja aí a substituição. Nós falamos. Renúncia, indeferimento, falecimento, incapacitação. Está certo? Ele pode substituir. Então, por exemplo, está faltando dois dias para a eleição. O grande candidato faleceu num acidente aéreo. O que é isso, professor? Isso pode acontecer, gente. Ele está fazendo propaganda eleitoral. Cai, o avião morre, o candidato. Dois dias antes da eleição. Olha que desespero para o partido. O candidato estava na frente. Vamos imaginar uma situação dessa. O candidato na frente. Morreu dois dias antes da eleição. O partido pode substituir imediatamente. Está certo? Pode pedir à justiça eleitoral, no caso, a quem? Ao TSE, a imediata substituição. Quem vocês acham que vai lançar? Pode chamar qualquer outra pessoa. Ou então o vice. O vice que é o vice vira ao titular. Está certo? Morreu só o candidato a titular. Se morrer os dois, está fodido. O partido está muito azarado. Mas, enfim, presta atenção no que acontece aqui. Aí que vocês têm que entender para fim de concurso público. Se for eleição vinculada... O que é eleição vinculada? O titular e o vice. O senador e os dois suplentes. Então vamos entender? Em caso de eleição vinculada do titular e o suplente, ou vice, O partido, e que foi uma coligação, o partido que era, originariamente, tinha lançado o candidato, o que morreu, aquele que morreu, que substituiu, que faleceu, o que for, ele tem preferência para lançar o substituto. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo para ficar fácil. PT e PMDB. O titular da chapa era o PT. O vice era o PMDB. Morreu o titular da chapa do PT. O PT tem preferência para indicar. Está certo? Para indicar alguém do PT para colocar no lugar dele. Porque ele é que tinha a cabeça da chapa. Vocês estão entendendo ou não? Então, o partido que tinha lançado o candidato titular da chapa tem a preferência para substituir um nome qualquer do próprio partido. Salvo se ele abrir mão dessa prerrogativa. Salvo se ele renunciar a essa prerrogativa. Vocês acham que nesse exemplo que eu dei, mais aconselhava o partido renunciar, não é? Renunciar e passar o vice para titular. Porque, pelo menos, está fazendo campanha dos dois. Por isso que é bom fazer campanha dos dois. Morre, por exemplo, o titular na chapa lá, no acidente aéreo. Então, vamos lançar alguém na última hora, dois dias na eleição? Então, você transforma o vice em titular e arranja alguém para ser o vice dele. Vocês entenderam ou não o raciocínio? Então, preste atenção. Nas eleições vinculadas, em caso de substituição, tem precedência na substituição o partido que era, originariamente, o titular do cargo que ficou vago. Só se ele abrir mão. Tá certo? Se ele abrir mão, pode inverter. O outro que era o vice, vira o titular. Fui claro ou não? Pode haver substituição nas eleições proporcionais também. Bem, o que é eleição proporcional? Deputado federal, estadual, distrital e vereador. Só que, para ter substituição, a substituição nas eleições proporcionais tem que acontecer até 60 dias antes da eleição. Vamos lá? Nas eleições proporcionais, a substituição só pode acontecer, no máximo, a 60 dias antes da eleição. Então, por exemplo, morreu em agosto o candidato a deputado federal, agosto, estou acabando aqui, tá? Então, 7 de outubro, vamos pegar o ano que vem, 7 de outubro, 7 de setembro, 7 de agosto. O candidato a deputado federal morreu no dia 1º de agosto. Tem tempo para substituir? Tem. Até o dia 7, até o dia 6, você pode lançar. 60 dias antes da eleição. Então, até o dia 6, você pode lançar. Morreu no dia 15 de agosto. Tem como substituí-lo? Já não tem mais. Fica sem. O partido concorda sem aquele. Até porque, por isso que ele lança muitos candidatos nas eleições proporcionais. Se alguém morrer, faltar alguém, você tem gente para estar lá. Tudo bem até aqui? E também esqueci de falar, uma outra hipótese de substituição é quando o candidato é expulso do partido. Expulsão também, eu esqueci disso. A lei eleitoral fala expressamente. Então, são exemplos de substituição. Vamos guardar bem os casos que a lei cita claramente lá. Indeferimento do registro, renúncia, falecimento, incapacitação do candidato, qualquer motivo, superveniente o registro e, finalmente, expulsão do partido. Vamos acabar a aula só um minutinho. Gente, com isso, eu termino o registro de candidatura. Qual é a ação utilizada para se discutir a regularidade ou regularidade de um registro de candidatura? Fácil de guardar. A ação é essa aqui, a ação de impugnação de registro de candidatura. Está vendo que fica fácil você comparar isso aqui, seguir o quadrinho, comparar um com o outro? Muito bem, nós vamos continuar na aula de amanhã. Espero que vocês tenham compreendido isso aqui, isso é importante. Pessoal que está nos assistindo, um abraço, obrigado, até a nossa próxima aula. Obrigado. Obrigado.